Se a introdução é boa, você às vezes não conhece a letra. Se a introdução é boa, você fica precisando de atenção até o final. Você já ganhou a música, cara. Tem sucessos aí que a introdução ajuda muito a ser esse rito de sucesso. A letra nem é tão importante, às vezes. É, então, a introdução é coisa linda. Introdução, no caso, é o hall da música. Assim como esse lugar que nós estamos. É a introdução da casa. É um trocadilho, né? Uma nova canção, velho. Por favor. Casa sua. Então, como é o hall da casa? A introdução. Mais uma vez eu me atrazei Eu sempre perdi a hora Nunca me lembrei Que essa noite é importante Hoje faz um mês Que os nossos olhos se olharam a primeira vez Amor Receba as flores que eu coloquei A cor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu cheguei tarde O culpado é o meu coração Eu já me justifiquei Não foi à toa Não foi à toa Me abraça, meu amor Vai me perdoar Te amo Demais Não chego tarde Não chego tarde Não chego tarde Nunca mais Vem Vamos comemorar Que a noite é nossa Abre teu coração E tranque a porta Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Amor Amor Se eu chego tarde Se eu cheguei tarde O culpado é o meu coração Eu já me justifiquei Não foi à toa Me abraça, meu amor Vai me perdoar Vai me perdoar Te amo Te amo Demais Não chego tarde Nunca mais Nunca mais Vem Vamos comemorar Que a noite é nossa Abre teu coração E tranque a porta E tranque a porta Te amo Te amo Demais Não chego tarde Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu Já me justifiquei Não foi à toa Me abraça, meu amor Vai me perdoar Vai me perdoar Te amo Te amo Demais Não chego tarde Nunca mais Vem 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 Vamos comemorar Que a noite é nossa Abre teu coração Abre teu coração E tranque a porta Te amo Te amo Te amo Demais Uhul!